Procurando bem Procurando bem Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina Ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente Medo de cair, gente Medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem Todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem Um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Sujo atrás da orelha Bigode de groselha Calcinha um pouco velha Ela não tem O padre também Pode até ficar vermelho Se o vento levanta a batina Reparando bem Todo mundo tem pentelho Só a bailarina que não tem Sala sem imobilha Goteira na vasilha Problema na família Quem não tem? Procurando bem Todo mundo tem Procurando bem Procurando bem